Fala pessoal, queria só dar um aviso rápido aqui com relação a sequência sobre o sistema de provas. Queria avisar que o Gil Glessio fez uma contribuição recentemente para o repositório. Então, se você vir no branch master aqui do repositório no GitHub, deixa eu acessar aqui, está meio lenta a internet, mas se você vir no branch master, no caso eu já estou no branch master, aqui no branch master você vai ver que os arquivos foram modificados e novos arquivos foram criados e reorganizados, no caso. Aqui o Gil Glessio fez um refactoring aqui do sistema, você pode ver que eu fiz o merge do pull request dele recentemente. Então ele organizou aqui em funções a maioria das partes do sistema aqui no arquivo functions.php, ele criou o arquivo populate para criar os registros do banco para, no caso aqui é o arquivo que eu falei, e o populate SQL para popular o banco, as tabelas, provas e tal. Então, quem quiser usar o código feito nas aulas, a medida que eu for gravando mais aulas, eu vou ir criando outros branchs aqui, então você pode ver que eu tenho o branch master, que é onde eu fiz o merge com o que o Gil Glessio fez, e tem os demais branchs que são os das aulas que eu estava fazendo mesmo. Ok? Então, é isso. Ou qualquer coisa, eu, tipo, continuo a aula a partir do ponto do master, não sei, vou ver o que eu faço, mas por hora, quem quiser ver o código das aulas anteriores, cada uma tem seu branch aqui, ok? Forte abraço e vejo vocês em breve.